Quando a gente administra, a gente não administra só para empresas, às vezes a gente administra até várias pessoas, quando a pessoa tem muitos bens, tem muitas coisas, ela precisa de ajuda de um administrador, certo? Algumas coisas a gente tem que começar a entender, quando a gente vai falar bastante de empresa, a gente vai pegar um módulo agora, que é administração, negócios, então vocês vão ter que colocar a cura de vocês para funcionar, vão ter que imaginar uma empresa, fazer algumas coisas assim, que é aquela coisa, conhecimento, habilidades, atitudes, a gente tem que trabalhar essas três áreas com vocês aqui para desenvolver. Então, por exemplo, eu falo que uma empresa, ela é igual a uma pessoa, só que a empresa, ela é uma ficção jurídica, ok? Certo? Mas, por exemplo, qual é o documento que nós temos, que é o documento que nos representa junto à Receita Federal? CEPF, começa com C e termina com F, CEPF, certo? Ok? CEPF. Uma empresa, ela tem esse documento também, que é o que ligarão à Receita Federal, que é o que? CNPJ, a primeira dita, a segunda já vai voar, o CNPJ, ok? A diferença é que o CPF, nós temos nove números, dígito, dois números. Uma empresa são oito números, par, 0001 traço, dois dígitos. Ok? Professor, e o que tem esse barra 001? E veja bem, o cara abre uma empresa aqui em São Paulo, na Zona Norte. Boa, beleza? Uma empresa, gente, o cara abre uma empresa aqui na Zona Norte. Então ele vai ter um número, 001, dois números. Aí o cara monta uma empresa em São Bernardo e no campo. Essa outra que a gente chama de filial, ela vai ter um número igual. Só que onde está lá, 001, vai ser 002. Montou uma no Rio de Janeiro, a do Rio de Janeiro vai ser igual a 003 e assim por diante. Essa é a diferença de documentação. Nós temos o RG, que é uma sub-identificação perante ao Estado que a gente está ali nos representando. A empresa, ela tem a inscrição estadual ou municipal, dependendo do tipo de empresa. Ok? O que mais que eu vou ter aqui? Nós temos a certidão de nascimento, que tem o nome dos pais. Uma empresa, uma empresa tem o que? O contrato social, que tem o nome dos pais também. Está lá o sócio, 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 fulano, então pode ter vários sócios. Ok? Olha que a diferença. É que quando nós casamos, nós temos o que? A certidão de? De? Corrência. Tem um casal que eu ia falar com essas coisas. Muito melhor. É casamento mesmo. Mas tudo bem. Essa é a coisa que a gente nos separa só da empresa. As empresas não se casam. No máximo, elas se mesclam. Uma empresa vai de um para o outro e faz uma junção. Ok? Isso aí. Olha, esses termos que eu estou falando aqui para vocês, gente, vocês ouvem muito. Olha, contrato pessoa jurídica. Então, quando a gente ouve pessoa jurídica, nós sabemos que é o quê? Contrato feito com uma empresa. Olha, contrato pessoa física. Quando a gente ouve isso, nós sabemos que é um contrato feito com uma pessoa como... Nós. Aqui eu deixo vocês falarem nós. Estava na aula de português, vocês não falam nós, não. Ok? Beleza? Então, esse é o trabalho inicial para a gente poder começar a falar um pouquinho de empresa. Falando de empresa, nós temos... que saber o que é uma empresa. Empresa, ela é uma organização econômica que ela está destinada a produzir produtos ou serviços. Ok? A Coca-Cola produz o quê? Produtos. A pré-graduação produz o quê? A pré-graduação produz o quê? A pré-graduação produz o quê? Serviços. A Coca-Cola produz... Então, isso é uma empresa, tá? O objetivo de gerar lucro para quem? Para os empresários, para os sócios dessa instituição, para os investidores. para os investidores, ok? Certo? As empresas, gente, elas têm empresas de vários tamanhos. Hoje, a menor empresa que existe é o MEI. O que é o MEI? O que é o MEI? MEI? O que é o MEI? O MEI é o quê? Micro, empreendedor e de foca. Sabe aquele tiozinho que vendia uma foca na porta da escola? Hoje, ele é uma empresa. Ele é uma empresa. Ele abre uma empresa, ele vai lá na internet, papapá, papapá. Pronto, já sai o CNPJ na hora. Ah, mas por que ele vai ter essa dor de cabeça? Porque com esse CNPJ, ele pode pedir financiamento. Olha, eu quero trocar o meu carrinho de foca. Ele pode financiar. Está entendendo, gente? Ele deixa de estar na economia informal e passa a fazer parte da economia formal. Ele começa com MEI. Pode ir crescendo, vira uma microempresa. Ok? Vai crescendo mais. Se torna uma empresa de pequeno porte. Certo? Vai crescendo mais. Se torna também uma empresa de média e grande porte. O que a gente pode dizer de uma empresa que dá um exemplo de uma empresa de grande porte? Coca-Cola. Quem? Coca-Cola. Coca-Cola, exatamente. Uma empresa de grande porte. Ou uma empresa de pequeno porte. Uma pizzaria. Uma pizzaria. O mercado de seu jogo. O que é? O Carrefour. Grande porte. Grande porte. Grande porte. Né? E aí vem para outra classificação da empresa, né? De acordo com a economia, de acordo com a sua operação e tudo mais. Então, ramo de atividade. Qual é o ramo de atividade da Faculdade de F.U.E.? Ela presta serviços. Ela é... Ela presta serviços? Ela fabrica ou ela vende alguma coisa? Ela presta serviços. Qual é o ramo de atividade da Nike? É uma indústria. A Nike. Ela fabrica tênis. Ok? Qual é o ramo de atividade daquela loja de roupas que todo mundo gosta, que é muito barato? A torra, a torra. A torra, a torra. Somente hoje. Promoção. Camisetas a partir de dez reais. Já ouviram isso aí? Passando no nosso salão. Sempre tem uma torra, a torra. Aí você compra a camiseta. Dez pontos uma vez. Gente, achei tudo bonita as camisetas. Dezzão cada uma. Eu falei, nossa, cada hora, na hora. Fresquinha. Usei. Pôdeu tudo bom. Bebia cinco camisas. Se tem noção, todas em poderes pareciam camisetas de criança, velho. Fiquei recortado. Tem que comprar essa. Maravilha. Não tinha. O que tinha era a G. Mas caberia. G é legal. Mas é. Lavou esses. Certo? Empresas comerciais. Compram do fabricante para vender para quem? Para o cliente, consumidor. Para quem? Para nós. Prestadoras de serviços. Elas prestam atividades profissionais. Elas produzem atividades profissionais. A pré-graduação era uma prestadora de serviços. Ok? Certo? Mas tem uma diferença entre prestação de serviços e Venda de serviços. Qual seria a diferença entre prestar serviços e vender serviços? Eu já falei isso. Se alembram? Prestar é quando você tem a sua faculdade, uma coisa assim. Vender é quando você precisa de uma faculdade. Exatamente. Para você prestar serviços, você precisa de uma, alguma coisa, alguma formação técnica, sabe? Um estatuto, sabe? Alguma coisa que justifique aquilo. Então, por exemplo, eu sou advogado. Eu passei cinco anos numa faculdade de Direito. Prestei o exame da UAB. Graças a Deus, passei na primeira. E eu tenho carteira de advogado. Eu posso advogar? Posso. O cara fez faculdade de Medicina. Passou lá, fez tudo o que tinha que fazer. E aí ele tem o CNM, o Conselho Regional de Medicina. Ele pode medicar? Pode. Então, essas pessoas prestam serviços. Vocês viram, saiu agora, acho que foi uma semana passada. O cara assistiu Grey's Anatomy. Está na décima sexta temporada. Vocês viram isso aí? O cara assistiu a série, vestiu de alegre e falou, agora eu sou velho. Ele foi para o hospital. E começou a medicar lá. Atender as pessoas. Isso aconteceu semana passada. Saiu lá no jornal aí. Aí o que aconteceu? Todo mundo elogiando o novo médico. Nossa, mas que médico fantástico é esse? Nossa, que médico fantástico. É o doutor fulano. O cara não era médico. Morcaria nenhuma. Você acredita nisso? O cara foi lá assistir Grey's Anatomy e falou, eu sou médico. Deixa comigo. Epinefrina. Aplica 10,6 no que é o cara. Mano, é só a gente louca. É cirurgião, cara. Agora. Lá perto, lá da casa do Edilson, tem o índio. Vocês conhecem o mecânico índio lá? O índio é um mecânico. Ele presta serviços ou ele vende serviços? Ele vende. Por quê? Ele tem faculdade de mecânicas doutor novo. Você tá entendendo, gente? Existem algumas especialidades que você faz, né? Pra melhorar, mas você aprende, assim, o ofício. Ok? Então, essa é a diferença entre prestar serviços e vender serviços. Dúvidas? Se eu perguntar pra inscrição, vocês vão lembrar. Precisa, né? Precisa, né? É. O que é uma empresa missa? Meia mussarela, meia parabresa. Seja, eu tô com vontade de comer pizza logo, né? Gente, vocês precisam comprar pizza na sexta-feira. Ótimo. Põe ela na... Deixa dois pedaços pra mim guardar. Quando tá, como é, geladeira, traz pra mim no sábado, né? Então, tem a claração no sábado. Vocês não tem nada aqui, não? Vai comprar pizza de sábado? Que coisa mais careta, mano. Você quer comprar um dia, senhora? Hã? Você compra um dia? Eu compro de sábado, mas eu quero começar por na hora do almoço. Então, você tem que comprar pizza na sexta-feira. Você vai fazer pra mim. Professor, e falar aqui? Professor, e se eu falar que eu não tenho que comprar pizza? Marca a mão, meu irmão, saiu? Seu irmão vai dar aquele... É. É isso. Ele tem uma sucuri do estômago, né? As sucuri do estômago, né? Ele alimenta mais alguém, né? E é uma empresa missa. Uma empresa que, por exemplo, se a gente olhar aqui esse ar-condicionado. A empresa, ela vender pra ir a moeda esse ar-condicionado. Então, é uma empresa comercial. Só que, ao mesmo tempo, ela fez um outro contrato pra fazer a manutenção desses aparelhos. Aí, ela está fazendo o quê? Ela está listando um serviço. Capito? Então, ela é uma empresa de economia mista. Entenderam? Tem empresas que fabricam e ela mesma vende os seus produtos. Ela tem uma loja fixa e tudo mais. Entenderam essa parte aqui? Nós estamos falando do ramo de atividade. Se você fosse ter uma empresa hoje, ela seria do quê? Me fala aí na lata. Qual seria o seu desejo de ter uma empresa? Qual seria? Qual seria? Uma? Construtora. Uma? Construtora. Construtora. Qual seria a área? De uma construtora. Comercial. Depende. Se ela só construir, industrial. Por isso que tem algumas empresas que é indústria e comércio. É a denominação dela. Certo? Ah, eu quero comprar uma loja de roupa. Então, essa é a empresa comercial. Ah, eu quero ter um escritório de advocacia. Certo? Beleza? Então, você tem que estar bem guardado essas coisas aí, gente. Porque senão vocês vão passar vergonha dentro das empresas. Professor, o que significa em algumas que está ilimitada? Hã? Limitada. Limitada é o seguinte. Existe um capital social que os sócios investem. Então, a responsabilidade de cada um está limitada ao capital que investe. Então, por exemplo, eu entro numa empresa. A gente vai aplicar 10 mil na empresa. Se você, ah, você entra com 7 mil e eu entro com 3. Se a empresa for bem, os lucros são repartidos 70% pra você e 30% pra mim. Se a empresa vai mal e vai a falência, então eles vão atrás dele. Você é responsável pela sua parte. Ah, então eu falo que você colocou ações. Ações é diferente. Ação, se a empresa fechar, ninguém vai atrás de você. Porque ação significa, nós temos a limitada. E a SA. SA é Sociedade Anônima. Tá? Então, por exemplo. Eu quero ser dono da Petrobras. Eu quero ser dono da Petrobras. Eu vou, eu vou lá pegar uma agência e vou comprar ações da Petrobras. Então, eu sou dono de uma parte da Petrobras. Eu vou lá e compro lá 100 mil reais de ações. Mas eu não posso chegar na Petrobras lá, vou entrar lá e falar, sou dono dessa merda aí, abre um portão. Eu vou levar esse carro aqui. Você não pode fazer isso. Porque o nome é Sociedade Anônima. Ninguém sabe quem são os donos. Quem tem mais ações, manda mais. Tem um controle acionário. Como a Petrobras, ela é uma, ela é do governo e tem ações particulares. Então, o governo sempre tem 51%. É o governo que fala quem vai ser o diretor. Se é uma Sociedade Anônima sem ter a participação do governo, quem tem mais ações tem um poder de voto maior. Então, se eu tenho 51% de ações e tem mais 10 que juntando dá 49% e fala, ah, vai ser esse diretor. Ele fala, não vai não. Porque os meus 51% é o cara que foi fulano. E se a empresa falir, cada um que colocou o dinheiro lá, fede. Mas ninguém vai atrás dos bens que estão na sua casa. Se você tem uma empresa e a empresa vai a falência, está devendo para Deus o mundo, os caras vão atrás da sua TV, vai atrás do seu computador, do seu carro. Então, essa é a diferença. A Sociedade Anônima, ninguém sabe quem é o sócio. Quem tem mais ações, é o que mais ganha lucro da empresa, é o que tem maior poder de decidir as coisas que vai acontecer. E aí, galera, a gente tem relação a economia que opera. Que são as empresas nacionais, multinacionais e as empresas transnacionais. Aqui, essas duas aqui se misturam um pouco, mas dá para entender. O que é uma empresa nacional? Uma empresa que foi fundada em um único país. Ela só tem um país dela, tá? Ok? Já uma empresa multinacional, ela tem a matriz em um lugar e a filial em outros locais. Então, por exemplo, se você pegar a GM, a matriz é nos Estados Unidos. Mas tem uma GM, o General Motors, no Brasil. A Fiat é Itália, mas tem aqui no Brasil. Então, tem vários países. Então, nós chamamos de multinacional. A transnacional não tem muita diferença. Mas ela é tipo assim, eu tenho uma indústria aqui no Brasil e vários escritórios, várias empresas em outros países que fazem a venda dos produtos lá. Eu não tenho, tipo, uma outra fábrica lá. Eu tenho uma... A gente chama de sucursais, né? Ok? Por exemplo, a Rede Globo. Vira e mexe, a gente não aparece um repórter lá nos Estados Unidos. Ele está na sucursal de Nova York. Então, o cara tem que ter uma sucursal. Não é uma outra Rede Globo que transmite de lá a outro programa. Não, não é. A Globo é aqui mesmo. Certo? Ok? Fechou? Vamos agora, então, para os conceitos sobre a administração. Se eu perguntar para você, o que é a administração com a sua palavra? O que vocês falaram mesmo? Controle. O que mais vocês falaram? Liberança. O que a gente ouviu mais? Organização. Aí, assim... Aí, a gente encontra os caras que escrevem os livros, né? Aí, a gente tem esse cara que eu gostei muito dessa... Dessa explicação dele, né? Que é o Maximiliano. Ele fala que a administração é um esforço sinérgico... Olha as ideias dos caras. Um alto grau de racionalidade para a conquista de um resultado que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. Aí, você fica pensando... Mano, o que esse cara falou? Certo? Que paramba que o cara desse fala? Aí, você começa a separar palavras. Então, administrar é você ter um esforço sinérgico. O que seria a sinergia? O que seria a sinergia? É... Com silêncio e tive um grilho, né? Sinergia, o que é? Eu também não... É... Por favor de lá? O que é sinergia, galera? Eu já falei isso pra vocês aí com umas outras alegrias aí. Sinergia É você fazer com que as pessoas Trabalhem Com o espírito de equipe Certo? Um ajudando o outro Porque a união faz Açúcar Eu achei que era o açúcar também É a força Ok? A união faz a força A gente faz assim Vocês devem avisar Ela está rendendo até agora Então olha só A sinergia Ela causa o que? Ela causa a união das pessoas Em torno de um trabalho Ok? Só Por que ele fala que é esforço Sinérgico Porque, meu Fazer as pessoas trabalham em equipe Não é fácil não, Zé Irmãos, você não tem noção É cada um possível para todos Eu vou fazer o meu aqui E o resto que se explora Tudo bem? Tá bom Estão Estão